Bem-vindos ao Meu TCC, um programa sobre as lombras, os perrengues, as ideias e as pesquisas dessa fase final das graduações. Eu me chamo Lucas, sou um homem branco, de barba, óculos, cabeça raspada, hoje eu estou também vestindo uma blusa preta com estampas de estrelas. Estou num ambiente iluminado com luzes coloridas, atrás de mim painéis com grafismos das áreas do conhecimento da ciência da universidade, uma televisão com o símbolo do Meu TCC, o programa que a gente está construindo aqui hoje, à minha frente uma mesa cinza comprida, com duas canecas, também com o logo do Meu TCC, e o nosso convidado de hoje, Cleiton Rodrigues, que vai falar para a gente sobre o TCC dele, acerca de turismo, ayahuasca, o turismo decolonial. Eu queria que tu se apresentasse, bem-vindo, se apresentasse, se descrevesse e introduzisse sobre o que é o teu TCC, para o pessoal ficar sabendo, para a gente começar essa conversa. Tá bom, meu nome é Cleiton Rodrigues, eu me formei em turismo, para me descrever, né, eu estou com a barba um pouco grandinha, cabelos cacheados, acabei de cortar, então ele está curtinho, eu sou pardo, eu estou vestindo uma camisa funiô, que tem um desenho de um coca na frente, pulseiras funiô também, e tenho dois anéis de cocos no dedo. Sobre o meu TCC, aí também estou utilizando um brico funiô. Sobre o meu TCC, ele é sobre a decolonização do turismo a partir das experiências com a ayahuasca, ou seja, eu falo um pouco sobre o turismo que acontece aqui em Recife e que é movimentado pela medicina da ayahuasca. Então eu tento decolonizar o turismo a partir dessas experiências com o chá da ayahuasca. Vamos começar do princípio, o que é um turismo? O que é o turismo? O turismo, ele se define como deslocamento da sua região de origem para um determinado lugar, e aí assim, a definição pode variar, pode ser mais ampla, pode ser mais curtinha, mas assim, esse deslocamento se definiria como turismo, e esse deslocamento talvez seja importante que tenha alguma experiência envolvida, seja uma experiência cultural, seja uma experiência social, de natureza, enfim, tem que ter algum objetivo específico para esse deslocamento ter sido motivado. É uma ação, né? Uma atividade em relação a se locomover. Eu estava lendo esses tempos sobre ruínas no Brasil, assim, eu sou estudante de cinema, e a gente estava estudando sobre arquivo, questões de ruína e tal, e tem uma passagem desse texto que fala sobre como as pessoas fazem turismo no Brasil para, sei lá, ver o Recife Antigo, para ver o Pelourinho, assim, para ver esses resquícios que tem em uma colonização europeia do espaço, assim. Como tu enxerga isso e como isso se contrapõe à proposta decolonial de turismo que tu traz no teu TCC? Então, isso é importante. Esse turismo que acontece motivado pelas questões coloniais é importante. Então, as pessoas que se deslocam para conhecer o Marco Zero, as pessoas que vêm aqui para Recife para conhecer as igrejas católicas, que tem várias, é importante. E o sentido da decolonização não é justamente você tirar o foco, no sentido de que você não pode visitar esses locais coloniais, porque eles representam muito sofrimento. Não é sobre isso. É sobre você, além de visitar os locais que estão aqui e reforçam a ideia colonial, é você também visitar os locais ou também entender que existe um outro lado da história, um outro lado da cultura, um outro lado de uma tradição e de uma movimentação cultural mesmo que está existindo aqui e que sempre existiu e que não é sobre só valorizar as questões coloniais. É também mais valorizar, junto com as questões coloniais, também as questões originárias, tradicionais daqui do Brasil. É, para circular por a complexidade que é também as quantidades de sensibilidades e cognições possíveis e sensibilidades, como tu comentou, o turismo, a gente vai para algum lugar esperando também algum tipo de experiência que vai reverberar no resto da nossa vida, né? Isso, exatamente. Tem essa ação. Eu, conversando uma vez com um amigo sobre o uso de enteógenos, ele falava como a sensação dos ayahuasca, de outros enteógenos, era a sensação de se deslocar de lugar, se deslocar no espaço e se deslocar no tempo. Então, de alguma forma, tinha uma locomoção, uma ação de uma outra experiência de espaço e tempo. Como tu acha que essa experiência, se faz sentido para tu, esse relato dele, se relaciona com a ideia de turismo? É, então, curiosamente, eu estava pensando sobre isso ontem, né? Eu estou fazendo mestrado em turismo e não sei qual foi o contexto da aula, sei que a gente, acho que a gente está falando sobre tecnologia e deslocamento e como a tecnologia evoluiu e favoreceu esse deslocamento, assim como acabou favorecendo o turismo. E aí, falando sobre tecnologia, a gente acabou mencionando que tecnologia a gente remete muita máquina, há questões mais... uma televisão, é tecnologia, mas a gente acaba esquecendo que roda foi uma tecnologia. A criação da roda foi uma tecnologia. E a gente está batendo sobre isso na sala. Eu não falei sobre isso porque não era o foco do debate, mas aí os indígenas, eles falam que a Ayahuasca é uma tecnologia, uma tecnologia ancestral. E aí, eu refleti sobre isso durante a aula ontem e aí tu perguntou isso, eu achei bem interessante porque eu refleti sobre essa questão do deslocamento da mente que Ayahuasca proporciona. E aí, nessa reflexão durante a aula, que eu não comentei com ninguém, eu só fiquei refletindo mesmo, eu comecei a me questionar justamente isso. se Ayahuasca talvez poderia proporcionar um deslocamento, deslocamento da alma, da mente, porque de fato você consegue acessar outros campos que não estão limitados aqui à matéria, esse local físico. Você de fato consegue ter esse deslocamento. Eu só não sei se eu conseguiria definir isso como turismo, porque aí eu teria que fazer tudo isso. É, eu não. É outra coisa. É, eu teria que fazer todo um aprofundamento nessa questão, mas é uma, talvez uma possibilidade. Talvez eu consiga encaixar, talvez seja possível encaixar a experiência da Ayahuasca como um deslocamento, mas aí eu teria que aprofundar um pouco mais nesses estudos. É, outras questões filosóficas de, enfim, né. Mas esse lugar que se vai a partir do uso da substância, do que a substância permite, tem uma citação que tu faz no teu texto, que eu adorei, que é um lugar onde acontecem batalhas performáticas e negociações com entidades espirituais. É o que eu queria, eu gostei muito dessa frase, assim, eu não lembro qual é o autor específico, mas eu queria que tu pudesse falar sobre isso também, desse lugar onde a gente encontra essas outras dialéticas, assim, né. Eu também não lembro o autor, perdão, mas é... Quando você consagra, eu acho que você, de fato, nesse sentido de se deslocar, você se transporta, teletransporta, não sei qual seria a palavra, para uma outra dimensão, uma dimensão que não é algo muito surreal. Eu falando assim, as pessoas, sei lá, que nunca se conectaram, podem achar que é algo legal, ai, sabe? Só que não, é simples. E é simples, porque é uma dimensão superior que está acessível a gente, né. E essa outra dimensão, seja, você pode enxergar ela como a dimensão dos sonhos, pode enxergar ela como a dimensão espiritual, pode enxergar ela como a dimensão da mente mesmo. É para onde você vai, quando você consagra a Ayahuasca. Então, tudo isso está envolto nas questões espirituais, então não é uma religião. No sentido de que eu sou, por exemplo, católico, vou consagrar a Ayahuasca, vou deixar de ser católico. Não, muito pelo contrário, eu vou adentrar no campo do catolicismo porque é a minha fé. E vou acabar me conectando com isso. Então, acho que está dentro disso, dessas perspectivas de que você vai se conectar consigo mesmo nesse outro lugar, mas que está dentro de você e que envolve questões espirituais, envolve questões de percepção de como você percebe sua fé, sua religiosidade. Acho que é por aí. É, e tem um trabalho, o teu trabalho, ele fala sobre o deslocamento das pessoas geograficamente que procuram esses espaços onde você se desloca, enfim, dentro das noções de realidade. E queria que tu falasse um pouco sobre as pessoas que tu entrevistou. Tu fez um documentário sobre isso, sobre as intenções das pessoas de procurarem esse tipo de movimentação. Queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso. É, então, eu fiz um documentário, como ele falou, e se vocês quiserem dar uma olhada, é só digitar no YouTube Decolonizando o Turismo, que é o primeiro que vai aparecer ele. E aí, nesse documentário, de fato, eu entrevistei pessoas do Brasil todo e também pessoas de outros países que vieram para cá, para Recife, para Pernambuco, com a intenção de consagrar a Ayahuasca. Então, essa foi a motivação das pessoas que fizeram esse deslocamento. Por isso que eu tento Decolonizar o Turismo a partir daí. E as motivações são, assim, diversas. Dentro da questão de você consagrar a Ayahuasca, você pode abranger, assim, diversas perspectivas. Porque uma pessoa busca cura, outra pessoa busca se conectar com a sua espiritualidade, outra pessoa busca se livrar de vícios, outra pessoa vai buscar curar da sua família, de você mesmo, de traumas. Ou, sei lá, uma pessoa quer ir só para conhecer o chá, só para ver como é o ritual. Porque o ritual é um universo, assim, acontece durante a noite, mas nessa noite acontecem, assim, muitas coisas lindas, coisas lindas, que são músicas, cânticos, danças, meditações, concentrações, fogueira, enfim, acontece muita coisa. E a pessoa pode querer se deslocar só para ver tudo isso que acontece. E não necessariamente esteja buscando a cura, sabe? Então, é muito ampla, assim, a motivação, essa motivação das pessoas que buscam a Ayahuasca e quiseram se deslocar. Por exemplo, aqui no Recife, é bem famoso os espaços que eu cito no meu TCC, que realizam os rituais, porque esses espaços trabalham de forma bem séria. E aí, por isso que existe esse deslocamento no Brasil para cá. Porque aqui em Pernambuco, a gente, de fato, está se consolidando. Tem algumas casas que fazem um trabalho muito massa. Então, as pessoas conhecem através das redes sociais. E aí, é despertado o interesse em vir para cá só para consagrar. Assim também como acontece na Amazônia, né? Muitas pessoas se deslocam para a Amazônia. Mas toda a condição financeira que você precisa ter para se deslocar para a Amazônia não é mesmo de você vir aqui para Recife, sabe? Então, tem aí essas nuances que as pessoas colocam na balança. É, e esses espaços seguros também, porque é um momento de sensibilidade muito expandida, né? Tem que ter um lugar de acolhimento coerente, assim. Eu acho que talvez nem todos os espaços sejam assim. Eu acho que talvez tenham pessoas que tenham experiências ruins nesse sentido. É bom que tenha esse espaço aqui mesmo, para aqui. Para a gente dar um encaminhamento para o final do programa, eu falei que ele passa rápido. Sim. Eu vou jogar algumas palavras para tu e tu me responde com uma contrapalavra, uma frase curta, enfim, que faça sentido para essa palavra que eu vou te passar. Tá bom. A primeira delas é colonização. Colonização. Opressão. Acho que eu diria a palavra opressão para definir a colonização. Tratamento. Tratamento. Cura. Cultura. Diversidade. E se falando do Brasil, a cultura é bem diversa. Corpo. Casa do espírito. Dinheiro. É uma energia que poderia ser trabalhada de outra forma, mas a gente está nesse sistema, a gente tem que obedecer as regras desse sistema e por isso é uma energia, né? Mas precisamos trabalhar de forma consciente com ele. Muito obrigado. Obrigado também. Gente, se vocês gostaram desse TCC, como podem também gostar de outros, tem o repositório Atena. Lá tem teses, tem dissertações, tem também outros TCCs. Vocês podem consultar, podem, enfim, ampliar o seu repertório e conhecer um pouco das pesquisas que são feitas por aqui. Esse programa vai para a TVU, mas esse programa também vai estar no canal do YouTube da universidade. Então, lá, você pode botar seus comentários, falar da lombra que você teve, pode comentar, enfim, como você está sentindo o programa para vocês. Enfim, a gente quer ouvir também e saber como vocês estão recebendo isso. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho